Quer saber qual é a melhor fazenda do Stardew Valley? Nesse vídeo eu vou te falar todos os detalhes de cada uma delas pra te ajudar a escolher a fazenda perfeita pra você. Vamos começar com a fazenda padrão, né? Que é a fazenda padrão. Mas enfim, antes de qualquer coisa, eu já vou começar falando que a fazenda padrão é a melhor para iniciante, pronto. A gente vai fazer uma análise geral, mas para você que está começando no Stardew Valley agora, pega a padrão, tipo, não tem nenhuma melhor do que ela. É a padrão, só pega. Mas aqui a gente vai fazer uma análise mais profunda de cada uma se você quiser saber melhor. Mas se você está começando o jogo agora, você pode só, quer dizer, continua assistindo o vídeo, por favor, pra me dar dinheiro. Mas, se você quiser, você pode só sair do vídeo agora e escolher a padrão. Mas se você quiser continuar, vai ser muito legal. Enfim, como nós vamos avaliar tudo sobre as fazendas, a gente também tem que avaliar o quê? A casinha inicial, né? Porque a casinha inicial, ela vai mudando de fazenda pra fazenda pra aqueles que não sabem. Então, assim, eu acho a casa inicial da fazenda padrão a mais feia. Eu acho esse design horroroso. Eu não sei vocês. Ela é meio amarela demais. Sim, ela tem um aspecto de velha, né? E os itens dela são muito básicos. Enfim, horrível. Mas, a gente tem aqui, né? O layout dela, que é muito bom. Tipo, é definitivamente o melhor layout que a gente tem de fazenda em questão de liberdade. A gente fica muito livre pra fazer o que quiser. Principalmente plantar. Tipo, basicamente todo lugar dá pra plantar nessa fazenda. Então, assim, eu acho que ela é muito boa, principalmente pra quem gosta de decorar. Porque dá pra você fazer muita coisa livremente, tá ligado? A única coisa que atrapalha fazer coisa nessa fazenda é esse lago aqui. Até porque esse lago é bem na frente da saída, né? Então, não dá pra fazer algo, tipo, ao redor do laguinho pra ficar bonitinho, sabe? Mas, enfim. Ela, tipo, é uma fazenda boa pra plantação. Monetariamente falando, a fazenda padrão é a melhor de todas. Porque plantar coisas é muito bom. E dá pra você plantar em basicamente tudo. Tem, tipo, mais de 3 mil espaços plantáveis. Então, se vocês quiserem otimizar ao máximo, dá pra você fazer 3 mil... Imagina! Verão! Tu usa a fazenda inteirinha só pra plantar 3 mil carambolas. Você não precisa mais fazer nada, tá? Então, assim, pra fazer dinheiro, essa fazenda definitivamente é a melhor. Ela é a mais fácil de mexer. Não tem nada no meio do caminho. Não tem nada atrapalhando. Mas também ela é sem graça, tá ligado? Você joga estardio de varinha uma vez e você já cansou da fazenda. Essa é a questão. Mas, pra iniciante, ela definitivamente é a melhor. Eu não sei, eu não tenho o que reclamar dela. Eu boto ela top 1 pra mim. Só não é a melhor do que a fazenda da floresta. Será? A gente vai descobrir isso. Bom, a próxima é a Entre Rios. Essa é uma fazenda que ela sempre foi muito polêmica. Todo mundo sempre falou que essa era a pior fazenda de todas. Mas, eu não acho mais ela a pior fazenda de todas. Eu tenho muitos argumentos pelos quais ela não é mais a pior fazenda de todas. Mas, antes de ir pra esses argumentos, a gente vai olhar o layout dela, que realmente é horroroso. Isso aqui realmente é uma tristeza. Porque, tipo assim, você quer chegar nessa ilha, você precisa atravessar essa ou essa. E aí tem 50 mil pontes. Não dá pra fazer nada aqui, tá ligado? É muito ruim. Vai ficar enrolando ou vai colocar essa coisa em último lado? Ela não vai ser a última. A fazenda Entre Rios, depois da 1.6, é muito melhor. Mano, agora que eu vi, eu tentei esconder o meu boneco aqui atrás da casa pra ele não aparecer. E a casa ficou transparente. Que vacilo! Enfim, o layout dela é horrível. Pra você fazer plantação, o único lugar decente é esse meio. Isso se você já tiver o machado melhorado pra tirar esses tocos, né? Senão, nem assim fica legal. Porque, tipo, aqui não cabe plantação direito. Aqui não cabe plantação direito também. Só, sei lá, primeiras tiríveis e etc. E aí todo o resto fica pra qualquer outra coisa. Se você for criativo, dá pra fazer uns negócios legais. Mas, ao mesmo tempo, fica horrível. Tá, agora dando uma olhada nela na wiki. É horrível pra plantação. Então, tipo assim, pra começo do jogo, ela seria ruim. Mas, depois do update 1.6, a gente vem com uma defumadora dentro da fazenda. E por que que isso é bom, Wendy Jr.? Porque tem dias de chuva no começo do jogo que você pode pescar bagre. E o bagre, quando você coloca na defumadora, te dá muito dinheiro. Então, a melhor forma de você ganhar dinheiro no começo do jogo é você escolhendo a fazenda entre riachos pra você ganhar uma defumadora de graça. No dia 3 da primavera, você já começar a pescar bagre e já começar a botar na defumadora e ficar rico. Serve pra se você quiser avançar rápido no jogo, tá ligado? Então, isso já é um ponto positivo que eu vejo. Faz valer a pena pegar entre riachos. Antes não valia a pena, agora vale. E eu acho muito bonitinha, honestamente. E ela vem com muita coisa. Tipo, eu acho que só esse barquinho já faz o interior ser perfeito. A gente consegue pescar nessa fazenda, que na maior parte das vezes... Você não pega lixo, basicamente. Pescar nessa fazenda é praticamente a mesma coisa que pescar na cidade ou na montanha. Só que, honestamente, não faz diferença nenhuma. Ninguém fica pescando na própria fazenda, tá ligado? É literalmente só você dar uma andadinha e você já chega na cidade. Ninguém pesca na fazenda. Então, pra essa função, não faz diferença nenhuma. Mas, tecnicamente falando, a longo prazo, não é uma fazenda boa. Então, comparado com as outras fazendas, eu botaria ela num C. Não boto ela num F, por causa da defumadora. Pra multiplayer, ela é horrível. Quase impossível jogar multiplayer nela. Com a melhor fazenda, na sua opinião, a gente vai descobrir agora. Porque agora a gente vai pra fazenda da floresta. E enquanto eu olhava hoje, eu descobri algumas coisas sobre ela. Eu achava que ela era melhor. Mas, eu li uns negócios sobre ela, que me fizeram mudar de ideia. Vocês acreditam que a fazenda da floresta é a fazenda que tem menos espaços cultiváveis do jogo? Ela só tem 1.400 espaços que dá pra plantar. É, tipo, menos da metade da fazenda padrão. Eu joguei tanto na fazenda da floresta e eu nunca percebi. E hoje eu vi isso na wiki e eu fiquei chocada. Mas, tipo, se você olhar com calma, realmente, tipo, quase não dá pra você plantar aqui. Porque também, tipo, é uma área comum, né? Pra você andar. Tipo, até dá pra você dar uma plantação plantada aqui embaixo. Nessa área aqui que facilita e esse laguinho aqui ajuda, né? Ele tem um lagão. Ele tem, tipo, três lagos. Quatro lagos. Por que ele tem quatro lagos? Não sei. Eu também nunca tinha reparado isso. Tipo, esse lago gigante aqui. Por quê? E aqui também tem, tipo, uma área gigantesca que é só grama. Não dá pra plantar, né? Mas, a gente vai para os pontos positivos da fazenda. Porque, assim, ela pode ser ruim para a plantação. Mas, se você for levar em consideração longo prazo, ou seja, ilha gengibre. Depois que você desbloqueia a ilha gengibre, você não precisa mais plantar na fazenda. Na verdade, eu acho que ninguém planta na fazenda depois de pegar a ilha gengibre. Então, se você quer fazer uma fazenda a longo prazo, essa é muito boa. Principalmente, por causa disso aqui, ó. Todo dia, esses oito tocos reaparecem aqui. A madeira de lei é muito importante. Porque é muito difícil de pegar madeira de lei. Ainda mais porque você tem que ficar indo no bosque secreto. Que você só desbloqueia depois de melhorar o machado. Pra machado de aço, né? Então, tendo na fazenda, você só precisa ter machado de cobre. E isso é muito bom pra você upar nível de coleta. Porque o nível de coleta é insuportável de upar. Todo mundo que joga Star de Vale sabe que esse inferno demora 10 anos pra você conseguir upar. É sempre a última habilidade que chega em nível 10. Então, tendo isso aqui, aqui do lado, todo dia você consegue pegar 200 de XP de coleta todo dia. O que já acelera muito o processo. Porque quebrar esses tocos é o que mais dá XP de coleta no jogo. Sem contar que sempre spawna coletáveis na fazenda da floresta. Principalmente Morel, que geralmente é difícil de pegar no começo do jogo, né? Porque geralmente Morel só pega no bosque secreto. Mas ela é muito bonita. Tipo, uma vez eu vi um layout de que botaram, tipo, o celeiro aqui e o galinheiro aqui. E eu achei a coisa mais linda. E aí você bota, tipo, cerquinha aqui, sabe? Eu acho que ela é generalmente uma das fazendas mais bonitas. Pra fazer decoração. Porque ela tem personalidade, sabe? Pra speedrun, ela é a melhor que tem disparado. Justamente por causa dos coletáveis, que você consegue ganhar dinheiro muito rápido. A gente tem que olhar o interior dela. Sem graça. Porque, tipo, aí tem só árvore aqui, mano. Outra coisa que é muito boa essa fazenda é que dá pra pegar o madeirão. Eu acho que eu vou colocar no Tiresse também. Porque ela é muito bonita, muito boa. Só que eu vou acabar botando ela atrás da padrão. Mas por questão de lucro mesmo, sabe? Que é o que a maioria das pessoas busca no Stardew Valley. Bom, agora vamos falar de uma fazenda que eu acho que é muito subestimada. Fazenda da Colina. Eu acho uma fazenda muito bonita. Ela é a única fazenda que tem essa coisa de relevos, sabe? E eu acho muito maneiro. Dá pra fazer umas decorações. Por exemplo, aqui, se você limpar essa parte... Porque assim, honestamente, isso aqui é inútil, tá, gente? Depois que você desbloqueia o carrinho, isso aqui não serve pra nada. É só você ir até as minas. Então dá pra fazer uma coisinha bonitinha aqui, sei lá. Bota um galinheiro, um celeiro. E faz uma área de animais só aqui em cima, sabe? Fica muito bonitinho. Eu acho que pra decoração ela é muito legal. Mas só pra decoração também. Porque ela até tem bastante espaço de plantação. Mas ela não é prática pra você plantar. Porque, geralmente, você vai botar aspersor, né? Você não vai ficar regando. E ela não tem um espaço legal pra você ir botando aspersor. Cabe, sei lá, dois aqui aspersores. Ela é uma fazenda horrível pra plantação. Ela fracassa no propósito dela. Cara, é verdade. Esse é um ponto importante. E tem outro ponto também. Você tem chance de nascer nessa fazenda e ter um toco grande ou uma pedra grande. Aqui na frente da escada. E não só na frente da escada. Aqui. Não dá pra passar no começo do jogo. E, tipo, não dá pra você passar por aqui. Então, se você vem por aqui, não dá pra passar pra cá. Eu, geralmente, não entendo o propósito desse cantinho. Não tem nada. Não dá pra fazer nada nesse cantinho. E, vindo pra cá, você é bloqueado por um toco. Aqui, você é bloqueado por uma pedra gigante. Tipo, não dá pra você andar pela fazenda, tá ligado? Isso que eu acho que é muito ruim nela. Tem esse riozinho aqui também. Que eu não sei porque que tem. Mas eu acho ele bonito. Eu acho que ele é bonito. Mas atrapalha demais. Se você tá começando no Star de Valle ou quer ter uma gameplay tranquila, a fazenda da Corina não é pra você. E o interior dela é muito bonitinho também. Eu gosto muito desse cristalzinho. Eu só não sou muito fã dos tapetes, que eu acho feioso. Mas eu acho maneiro. Eu tenho um estilo meio medieval, sabe? Mas tirando isso, não é útil. Agora, dando uma olhada sobre o que a Wiki tem a falar sobre ela... É, não tem nada. Nada demais. E ela nem regenera rápido, tá ligado? Demora quatro dias pra ter, sei lá, sete pedras novas. E peixes também, 50% das vezes é lixo. Não tem porque pescar na fazenda. Eu acho que eu dou um B pra ela. Vocês concordam? D, vocês acham? Vocês acham que ela tá no nível da fazenda entre riachos? Porque eu acho ela muito mais bonita do que a fazenda entre rios. Peraí que eu tô pensando em até trazer a fazenda entre rios pra cá. Sobe a rios e desce a colina. Aí não, aí não, aí não. É porque ela é muito feia. Não tem como. A defumadora é o que salvou essa fazenda. Porque ela é horrorosa. Ela é um monte de ilha feia. Se a ilha ainda tivesse um formato melhor... Olha, não parece uma tartaruga? Se ela ainda tivesse um formato melhor, dava pra passar um pano. Mas não tá dando. Então agora vamos para a fazenda remota. Que, sendo bem sincera, é literalmente uma versão piorada da fazenda padrão. Porque ela tem dois rios gigantes enormes. Por zero motivos. E o Eric Barone, ele só resolveu que ele ia cortar metade da fazenda. Eu não entendo o que é essa fazenda. Tipo, não faz o menor sentido. Ele pegou a fazenda padrão e falou, como eu posso deixar ela pior? E fez a fazenda remota. A única coisa que tem de exclusivo nela, que as pessoas falam, ah, mas ela vale a pena, Wendy. São duas coisas. São os golems. Porque a gente tem o golem selvagem. Que ele tem muito mais chance de dropar o chapéu vivo, que é super raro. Do que você quebrando fibra. E tem também o golem de iridio. Depois que você chega no nível 9 ou no nível 10 de combate. Tem uma chance de nascer golem de iridio. E quando você mata, você ganha iridio. Mas, tipo assim... Se eu pudesse eliminar uma fazenda no jogo, é essa. Porque ela não tem nada de legal. Ainda mais agora. Na 1.6, dá pra você marcar uma opção de nascer monstros na fazenda. Então eu posso ter monstro em qualquer fazenda que eu quiser. A maioria das vezes que você pesca, você pega lixo. Mesmo tendo um lago gigantesco no meio. É muito ruim. Eu vou botar a botar ela no F. Ela não tem originalidade nenhuma. Não tem nada de exclusivo dela. Que faz fazer sentido você pegar ela. Se você quiser pegar a fazenda remota. Pega a fazenda padrão e habilita a configuração de nascerem monstros na fazenda. Ah, a gente não viu o interior da fazenda remota. Também é sem graça. Tá aqui, ó. Essa janela com tábua é horrível. Ela parece decorada de Halloween, mas tem um cacto aleatório. Eu não gosto do interior dela. É muito marrom e parece velha. Então agora vamos para a Quatro Cantos. Essa fazendinha, galera, eu posso ser muito sincera. Eu amo a Quatro Cantos. Ela é muito legal. Tipo, eu sei que ela foi feita pra você jogar com amigos. Mas eu acho que até jogando sozinho. Ela é uma das melhores. Porque além dela ser muito versátil, o que eu acho muito legal. Que tipo, você tem um espaço pra cultivo, um espaço pra pesca, um espaço pra mineração. E outro espaço aqui mais livre pra você botar, tipo, máquinas e tal. Você ainda ganha um tronquinho de madeira de leite todo dia aqui. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. Mas todo dia esse toco renasce. Tudo bem que é um, não é oito como a fazenda floresta, mas ainda é alguma coisa. E ela é muito grande. Dá pra você plantar pra caramba. E ela é bonita. Dá pra você fazer muito layout lindo com ela. Eu acho que em questão de layout bonito, ela e a da floresta estão pau a pau. Porque dá pra fazer muita coisa criativa com ela, sabe? Essa fazenda não tem defeitos, literalmente. Porque ela tem tudo. Ela é muito versátil. Ela é maravilhosa. E aí, se você for jogar com amigos, melhor ainda. Porque aí cada um fica com um cantinho. E cada um decora do seu jeito. E fica tipo, nossa, é muito bonita. Eu adoro essa fazenda. A única coisa que eu não gosto dessa fazenda. E que eu acho que ficaria melhor se mudasse. É a caverna de morcegos ser aqui. Eu acho que ela tinha que ser aqui, perto da casa. Porque ela sendo meio longe, você acaba não vindo. Cada cantinho tem um mini laguinho pra você poder recarregar o regador também, sabe? Ela tem quase a mesma quantidade de... Tem 3 mil. Tem tipo, 500 espaços a menos de cultivo que a fazenda padrão. E ela é mais original, mais bonita, mais versátil. E ela é maravilhosa. Na real, eu acho até que ela é boa pra você começar no jogo. Sendo bem sincera. Outra coisa que eu acho muito legal dessa fazenda. É que você consegue ir aos poucos, liberando essas passagens aqui. Eu acho maneiro só, tipo, você ter a sensação de que tá progredindo, sabe? Ah, depois que você upa a sua ferramenta, você fica vai e vem todo animadinho. Pra poder desbloquear a passagem mais rápida pro outro lado. Entende? Mas que dá pra você dar a volta também. Eu acho isso muito legal, você ter mini progressos no jogo. É, tier S. Eu não vou deixar tier S top 1 aqui depois. Depois eu remanejo. Eu vou botar no começo da live assim, ó. Se você está começando no Stardew Valley, as duas melhores fazendas pra você é a 4 cantos e a padrão. A padrão é só se você quiser ter a experiência mais básica do Stardew Valley. E a 4 cantos é se você já quiser começar legal. Começar bem, com recursos básicos. Não falta nada. E é o modo easy. É o modo easy. O interior dela é muito bonitinho. Eu acho muito aconchegante. Eu não acho ela mais bonita do que a Entre Rios. Mas eu acho o interior bem legal. E agora a gente vai pra uma polêmica. A fazenda da praia. Ela veio no update 1.5. E ela é bem maior do que as fazendas normais. E eu acho que ela vem com uma proposta muito legal. Porque ela é a fazenda mais diferente do jogo. Porque não dá pra você botar a expersor. E eu acho isso muito interessante. Dá pra você botar só nessa área aqui. Que é longe pra caraca de casa. Mas eu acho muito bacana a proposta que ela traz de você viver de uma forma diferente, sabe? De você poder jogar o Stardew Valley explorando mais áreas diferentes do cultivo. Por exemplo, essa fazenda é muito boa pra speedrun. Nossa senhora! Essa fazenda é uma diva pra speedrun. Porque ela fica nascendo caixote. Eu não sei se nesse print tem caixote. Não, nesse print não tem caixote. Esses caixotes aqui pela praia que te dão vários tipos diferentes de itens. Se você estiver na casa mais básica, ela pode te dar duas coisas que são incríveis para o começo do jogo. Hambúrguer de sobrevivência e café. Mano, café é a coisa que nós mais amamos. Mesmo quando eu não estou fazendo speedrun, eu amo café. Porque a gente anda muito lento no Stardew Valley. E o café faz a gente poder andar mais rápido. Eu sou a maior lover de café no Stardew Valley que existe. Porque eu acho o boneco muito lerdo. Então o fato de a gente poder ganhar café de graça, já no começo do jogo, deixa meu coração muito alegre. E além disso, também aparecem itens da praia. E concordemos. A praia fica lá do outro lado da Vila Pericanos. Então ter os itens praianos já na sua fazenda é maravilhoso. Bonita eu não acho. Eu acho ela feia. Porque eu acho a areia do Stardew Valley feia. Talvez se baixar algum mod pra deixar menos saturada, essa fazenda fica mais bonita. Mas eu acho ela horrorosa. Então assim, por decoração, eu acho ela terrível. Mas eu acho a proposta dela bacana, sabe? Monetariamente falando, ela é horrível. Porque não dá pra você plantar com as pessoas. E você plantar do outro lado do universo é triste. Então ela é meio que um modo hard do Stardew Valley. Você quer aprender a jogar, a explorar outras áreas do jogo. Eu dou um ponto a mais por ela ser original. E por isso aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas tem uma passada em secreta aqui. Se você entrar nesse espacinho aqui, vir andando com seu boneco por aqui. Vem parar nesse espacinho. E aí se você pescar aqui, você ganha um quadro que é exclusivo dessa fazenda. Você não consegue esse quadro de nenhuma outra forma do jogo. O quadro é feio? É feio. Mas é um item bacana, é um item exclusivo. Amamos exclusividade. Grande chance de pegar lixo. Também não é muito legal você pescar aqui. A única coisa legal é que dá pra você pescar peixes de praia aqui, né? Você não precisa caminhar até a praia pra pegar os peixes de praia. É uma fazenda legal. Ela não é boa. Se for levar em consideração dinheiro, ela é a pior de todas. Mas a gente não quer considerar só isso. A gente quer considerar o quão legal ela é. Então eu vou botar ela em B. Vou botar ela em C. Na frente da fazenda... Do ladinho da fazenda entre rios, sabe? E eu acho o interior dela, apesar de ser muito claro pro meu gosto, Eu adoro essa estantezinha. Eu acho um charme. Eu vou botar aqui no ar, porque não tem nada no ar. Agora, a última fazenda da nossa lista, que também é a mais nova fazenda que temos, né? Que veio com a atualização 1.6, que é a fazenda dos prados. Eu já ouvi tantas opiniões. Vamos ler a descrição dela. Ela tem a grama azul. Basicamente, quando os bichos comem dessa grama azul, eles crescem mais rápido. Você já vem com um galinheiro e duas galinhas, que é muito legal. Agora, uma questão muito ruim dessa fazenda são os 15 pedaços de feno. Em vez de vir as 15 sementes de estirívia. Isso é horrível. Primeiro, 15 pedaços de grama não servem pra nada, basicamente. Porque a fazenda já vem cheia de grama pras galinhas comerem. E estiríveis são uma ótima forma de você começar no jogo. Principalmente que tem uma areazinha aqui de plantação. Outra coisa que eu acho muito ruim dessa fazenda. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Primeiro, o galinheiro vem aqui, nesse cantinho. E aí tem uma misera de grama aqui. E aí o lugar que tem grama pra caraca é embaixo da fazenda. Onde não dá pra você encaixar as construções de fazenda. Porque tem um lago gigante enorme no meio. O layout dessa fazenda não faz o menor sentido, mano. E essa fazenda foi feita para priorizar animais. Essa parte toda aqui de grama azul devia estar aqui em cima. E não aqui embaixo. Pra ficar perto da casa da fazenda, sabe? Ela me parece maior do que o normal. Mas ela só parece mesmo. Eu acho que isso dá um toque bem bonito pra fazenda. Porque ela é a única fazenda que tem cachoeira. Eu acho que fica muito bonito. Mas tirando isso, ela é uma fazenda horrível. A única utilidade que eu consigo pensar pra essa fazenda é pra speedrun de você beber maionese. Só. O interior dela, pra mim, é o mais bonito. Isso eu não posso mentir. Eu acho muito legal que vem com esse guarda-roupa. Porque o guarda-roupa é um item que você consegue só muito depois no jogo. E aí, principalmente depois que... Não sei se vocês já perceberam. Mas depois do update 1.6. Agora você consegue ganhar roupas. Matando bicho, quebrando árvore. Das mais variadas formas possíveis, você consegue pegar itens de vestuário. E é horrível você ter que ficar gastando baú pra isso. Porque não dá pra fazer stack de roupa, né? Então você já vem aqui e já bota aqui dentro. E o design de dentro é muito bonitinho. Eu acho muito aconchegante. E eu acho que é o design mais fazendeiro que tem. E é um design que me lembra muito... Passa uma vibe muito vovô, sabe? Essa poltroninha virada pra lareira. Esse bagulho aqui de parede. Esse wallpaper claramente de idoso. É uma vibe bem... Realmente você herdou a fazenda do seu avô, sabe? A estufa é mal posicionada. É tudo mal posicionado nessa fazenda. Eu acho que... Olha a caverna! Agora que eu vi! Olha onde a caverna fica! Sem contar o tanto que você precisa andar pra encher o regador. Mano, eu não tinha percebido isso. É verdade! Caraca! Não faz o menor sentido! Tipo, a área de plantação é aqui. E pra encher o regador você tem que vir até aqui. Nossa, me desculpem aqui, Barone. Agora que eu vi isso aqui é F. Chega a ser pior que a fazenda remota. A única coisa boa dela é o interior da fazenda. Mas é tudo longe de tudo. Não é prática. Não tem como nem no late game você fazer essa fazenda ser boa. A grama azul também não é útil. Depois que você já tem amizade máxima com os bichos, A grama azul vira e norte. A única coisa que vale a pena dessa fazenda é a cachoeira aqui, que deixa bonita. Mas não tem mais nada que preenche aqui. Então é isso! Espero que vocês concordem. Se vocês discordarem, sinto muito. Não estarei mudando. E é isso! Gratidão! Se inscreva no meu canal É de graça e é legal Também tem a Twitch Vai lá e desliza o Prime Tem live todo dia Na verdade não Não tem mais nada que preenche-tê-la E é de graça e não tem mais nada que preenche-tê-la